Obrigado. O Fox Sports é o primeiro a fazer a pergunta. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, Volpi. Volpi, eu queria que você começasse falando como é que você espera o adversário, um River Plate, que vem sem jogar há seis meses, mas é o atual vice-campeão da Libertadores. Nos últimos anos tem chegado sempre. Enfim, São Paulo pode tirar a vantagem nessa questão do ritmo de jogo e a importância da volta do Pablo, uma vez que o Luciano está suspenso. Obrigado, Volpi. Boa sorte amanhã. Primeiramente, boa tarde. A gente espera e acredita um jogo muito difícil. Existe o fator de ser o primeiro jogo do River pós-volta da pandemia, mas a gente não pode se apegar nisso porque a gente sabe que é uma equipe muito competitiva. É uma equipe que joga junto há muitos anos já com o mesmo treinador. Então, a gente espera um jogo dificilíssimo a nível de um São Paulo River Plate. E, em vista da volta do Pablo, contente. É uma grande referência nossa. É um jogador que tem vivido um momento muito bom. Então, contente com a volta dele. A gente espera, como eu falei, independente de que o River está um bom tempo sem um jogo oficial, um jogo muito difícil por toda a grandeza da equipe, por se tratar também de uma equipe que tem jogado junto e com o mesmo treinador há anos. Eduardo Afonso, canais ESPN. Roupi, tudo bem? Boa tarde. Uma coincidência, nas duas vezes mais recentes que enfrentou o River em Libertadores, 2005 e 2016, o São Paulo, primeiro, não perdeu nenhum dos quatro jogos. E, segundo, o São Paulo não era muito acreditado na ocasião para chegar onde chegou. Foi campeão em 2005 e chegou a semifinais em 2016. Hoje, depois da parada, não levando em conta aquela apresentação contra a LDU, que talvez tenha sido a melhor, você acha que o São Paulo vive uma situação semelhante? Ainda não tem todo o crédito necessário de torcida, de mídia, para ser apontado como um favorito a chegar a uma parte decisiva da Libertadores? Bom, Edu, boa tarde. Acredito que pelas coisas que têm acontecido, pelo que aconteceu no Campeonato Paulista, talvez, externamente, a gente possa não ser considerado uma equipe forte, uma equipe no seu máximo nível de confiança, mas internamente, que para nós, nesse momento, é o principal, a gente está muito confiante, com uma expectativa muito boa no grande jogo que a gente pode fazer, confiando muito no que a equipe vem evoluindo nos últimos jogos, no decorrer do Campeonato Brasileiro. Então, a gente está com uma confiança muito grande, como eu falei anteriormente, respeitando o River por ser um grande adversário, por ser uma equipe que joga junto há um bom tempo, jogadores que sabem jogar a competição, mas a gente também acredita muito no nosso potencial e, como eu falei, talvez, externamente, não seja o melhor momento de São Paulo, mas, internamente, a gente está trabalhando muito forte e acredita muito no nosso potencial para poder fazer um grande jogo e poder sair com a vitória. Ivan Drago, Transamérica. Volpi, boa tarde. Muita coisa foi falada depois do segundo gol do Santos na Vila Belmiro e, sendo justo, a gente não teve a oportunidade de conversar com você para você poder explicar o que é que aconteceu naquele lance. Não é natural um goleiro do seu nível tomar um gol como aconteceu o gol do Marinho, então, por isso, gostaria de te ouvir a respeito disso e todos os atletas estão oscilando um pouquinho, tem sido até natural no Brasil depois da paralisação. Eu queria que você fizesse uma análise se você está satisfeito com o seu desempenho nesse ano de 2020, principalmente depois da paralisação. Boa tarde, Ivan. Sobre a questão do gol com essa nova regra, a gente, às vezes, não pode nos pronunciar, algo que normalmente eu faria depois do jogo, depois do lance. Infelizmente, um gol aonde eu assumo a responsabilidade, aonde era uma bola totalmente defensável e não acabei executando a defesa, então, como eu falei, um erro meu pelo gol, não pela formação da barreira, que acredito que se tenha falado muito e até uma questão, às vezes, que não foi a primeira vez que eu fiz, mas, infelizmente, ela só é visada quando sai o gol. E eu sabia também da responsabilidade de quando se inverte a barreira e se toma o gol, essa responsabilidade vem para cima do goleiro. Então, eu assumo essa parte do gol, fico triste pela atuação que a equipe vinha tendo no Clássico, uma vitória que estava nas nossas mãos e que, numa jogada, numa tomada de decisão técnica minha, a gente acaba empatando o jogo, deixando de ganhar dois pontos, mas é um lance que, para mim, já faz parte do passado, procurar que sirva de exemplo para, talvez, nos próximos jogos, pensar bem no tipo de decisão a ser tomada. E é lógico que se pode evoluir. Não estou 100% satisfeito com a minha volta depois da pandemia. Acredito que posso ajudar mais, posso evoluir mais. E, para isso, vou seguir trabalhando para, a cada jogo, poder voltar a ser o Volpe que eu vinha sendo antes da pandemia, no ano passado, para poder ser o mais decisivo possível para o São Paulo. Giovanni Chacon, Rádio Jovem Pan. Volpe, boa tarde. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, ontem teve o jogo da LDU, e a vitória da LDU pode, de certa forma, colocar um pouco de pressão para a partida de amanhã, tanto para São Paulo quanto para a River Plate. Quase que há uma final entre as duas equipes. Claro que ainda vai ter o jogo contra a LDU para o São Paulo fora de casa. queria que você falasse sobre essa pressão, se ela existe de fato, se joga um pouquinho mais de tempero nessa partida, e também sobre a parte dos jogadores um pouco mais experientes, como é o seu caso, o próprio Dani Alves, Hernanes, o Pablo, passando isso para os jovens. É um time muito modificado desde aquele jogo contra a LDU antes da pausa. Se vocês vêm passando, o que vocês vêm passando, se eles estão prontos, os jovens, prontos para uma partida de libertadores. Bom, sobre o resultado do jogo, meio que de se esperar, essa vitória da LDU, ainda mais sabendo que o jogo não era em Juliaca. E é algo que não pode interferir, até porque a gente almeja a classificação e também agora não pode ficar pensando muito nos outros resultados e sim fazer o nosso. é algo que depende de nós, temos totais condições de vencer todos os jogos que temos em casa e irmos tanto na Argentina depois como no Equador para conquistar vitórias também. Nesse exato momento a gente está focado somente em amanhã e fazer esses três pontos, alcançar seis na tabela e consequentemente a cada jogo procurar as vitórias e fazer o nosso melhor sem pensar nos outros jogos, sem pensar no que acontece nos outros jogos do grupo. E sobre a questão do grupo, eu acho que é um grupo jovem, mas um grupo promissor com muita vontade de vencer e de fazer história e serve a nós um pouco mais experientes poder passar essa tranquilidade para que todos possam encarar a competição da melhor maneira e estar o mais solto possível para poder fazer um grande jogo porque qualidade a gente sabe que tem dentro do nosso grupo. Marcelo Razan, GE.globo. Boa tarde, Volpi. Eu queria saber de você qual que é a diferença que está tendo agora? Você jogou durante muito tempo com o Bruno Alves e o Arboleza como seus dois defensores titulares à frente da zaga e desde o jogo contra o Esporte na Ilha do Retiro o Fernando Diniz mudou a defesa tem jogado o Diego Costa e o Léo. O Léo é um lateral improvisado como zagueiro e o Diego Costa um jovem muito promissor muito elogiado desde a base do São Paulo. O que mudou para você como goleiro que tem esses dois agora te ajudando na saída de bola curta? Por favor. Não é a questão de mudar ou não até porque desde que o Fernando chegou todos os jogadores têm tratado de trabalhar nesse mesmo perfil de procurar dar uma boa assistência na saída de bola então para mim especificamente não interfere e eu fico a gente é confiado em saber que o grupo todo está apto a jogar então eu acho que para muitos foi uma surpresa muito grande quando o Diniz acabou fazendo a troca principalmente na questão do Léo por ser lateral de origem mas o Léo vinha treinando há um bom tempo já de zagueiro então acho que qualquer jogador que entre em qualquer devida posição vai ter sempre a confiança e vai estar sempre preparado para fazer o seu melhor até porque o treinador ele jamais vai arriscar algo que ele não tenha convicção não tenha certeza e a gente igual porque a gente está no dia a dia está trabalhando e está vendo como o time funciona Rafael Bellatini Rádio Bandeirando Olá Volpi boa tarde eu queria te perguntar porque amanhã seria um dia em que o Morumbi estaria entupido de torcedores a torcida com toda certeza faria aquela festa do jeito que adora a Copa Libertadores mas o estádio vai estar vazio mais uma vez queria saber depois desse tempo todo já dois meses jogando sem torcida como é se você está adaptado o que isso interfere o que isso muda numa partida o adversário você acha que leva alguma vantagem vocês que jogaram como visitantes também em estádios vazios a questão se o adversário leva vantagem ou não é muito difícil de saber o que a gente o que eu posso te afirmar com toda certeza é que faz uma tremenda falta para a questão de adrenalina para aquela questão satisfatória aquela emoção de entrar em campo ver o estádio completamente cheio mas a gente também sabe que lá no fundo existem milhões e milhões de torcedores torcendo pela gente desejando que a gente faça um grande jogo é um momento novo no futebol não é fácil para a gente atleta que sonha com situações como essa de jogar uma Libertadores de ter o seu torcedor do lado presente para fazer aquela bonita festa assim como foi no jogo contra a LDU assim como o São Paulo faz praticamente em todos os jogos é uma questão de ter que se adaptar mas é óbvio que a gente vai sentir falta porque parece que o futebol perdeu algo perdeu aquela magia do torcedor aquele encanto que torna a festa que torna o espetáculo mais bonito Roberto Tomé TV Record Boa tarde Volpe boa tarde a todos por falar em torcida apesar do pouco tempo da retomada do futebol a gente já presenciou episódios lamentáveis foi no caso do Figueirense em Santa Catarina houve invasão do centro de treinamento a chegada do Corinthians agora no aeroporto foi muito tumultuada o próprio São Paulo jogador sofreram alguma pressão como é que você acha que se deve lidar com esse tipo de atitude especialmente por parte das torcidas organizadas como é que você vê essa situação e o que você acha que deveria ser feito para enfim esses episódios lamentáveis não acontecerem mais a partir do momento que se tem violência ou que se tenta a violência é algo totalmente condenável o que a gente entende é a insatisfação dos torcedores conforme alguns resultados algo normal o futebol é um sentimento que existe muita paixão onde 99% dos brasileiros são completamente apaixonados pelos seus times mas a partir do momento que tem agressão é uma coisa ou que se tem tentativa de agressão é uma coisa que foge do controle que foge daquilo que eu falei acho que anteriormente agora sobre aquela magia aquele negócio legal que tem a questão da torcida do futebol então é lógico que se reprova qualquer tipo de atitude de violência ou tentativa de violência porque acredito que não é dessa maneira que se resolvam essas coisas e as pessoas muitas vezes elas acham ou pensam que os atletas não sentem o peso de uma derrota também que para a gente ganhar ou perder fosse uma coisa normal e está muito longe disso a gente sente assim como o torcedor também sente o peso de uma derrota o peso de um momento ruim então e ainda assim a gente acompanhar como acompanhou casos no Figueirense de jogadores serem agredidos é algo que não pode existir porque ao final de contas somos seres humanos jogamos contra outros seres humanos também e vamos sempre tentar dar o nosso melhor infelizmente às vezes o resultado não vem infelizmente às vezes o momento não é tão bom mas nem por isso as coisas tem que ser resolvidas com agressão com violência porque imagina que se em qualquer lugar ou em qualquer trabalho que se executasse as coisas não dessem certo as pessoas os chefes de empresas queressem resolver tudo na pancadaria na violência o mundo seria muito mais bagunçado do que já é Pedro Nascimento Gazeta Volpi boa tarde muito se falou durante a paralisação por conta do coronavírus de que os goleiros teriam mais dificuldade do que os jogadores de linha para retornar ao ritmo porque por mais que se você faça alguns exercícios para manter a forma física algumas preparações técnicas para o goleiro são difíceis de serem produzidas em casa por exemplo eu queria ouvir de você então se você acha se você sentiu na pele no retorno da paralisação por conta da pandemia se você sentiu de fato essa dificuldade no retorno e se isso de uma certa forma explica um pouco dessa oscilação que você citou sobre o seu desempenho e de outros goleiros também assim ó sinceramente não não posso botar a culpa na pandemia no tempo que a gente ficou parado até porque nesse nesse meio termo e nesses a gente já fez se não me engano dez rodadas do campeonato brasileiro teve mais três jogos do campeonato paulista a gente está falando de treze jogos e é um tempo bom para para se recuperar a forma física dentro desses treze jogos pude fazer jogos muito bons e e não usei a pandemia nesse caso quando joguei bem quando cometi um erro também acho injusto eu dizer que cometi um erro por causa da inatividade por causa de ter ficado quatro meses sem jogar eu acho que aconteceu por uma série de fatores por um erro técnico por um por uma tomada de decisão mas nada nesse momento que eu possa involucrar ou dizer que a pandemia tem tem afetado até porque eu tive um tempo bem considerável antes de começar a jogar para me preparar quando eu tive na pandemia também consegui ter alguns trabalhos com bola para poder manter um pouco da forma física então acho que não seria justo eu jogar erros que tenho cometido em campo pela inatividade pelos quatro meses que fiquei sem jogar porque não realmente não enxergo dessa forma Márcio Torvano Rádio 105 que eu acabei pulando na pergunta anterior por favor está perdoado Juca Volpi boa tarde eu queria saber se você acha que esse São Paulo ele já tem cara de um time que vai dar trabalho em libertadores aos adversários não dizer assim cara de campeão mas uma cara muito boa e ainda sobre violência de torcedor em rede social você acha que torcedor está passando do ponto em redes sociais Bom a questão da cara do time acho que amanhã é uma boa prova para ver como nosso time vai se comportar nesse jogo de libertadores contra o River que é sempre um favorito acredito sinceramente que a gente pode fazer uma grandíssima competição que o time está encorpando então acho que amanhã vai ser uma boa prova para nós mesmos para saber até onde o nosso time pode chegar o que o nosso time pode fazer dentro da competição e sobre a questão de rede social sinceramente eu tenho procurado de me distanciar ao máximo e não só para coisas negativas mas para coisas positivas também porque às vezes a rede social ela é uma coisa muito enganosa e tanto para o bem quanto para o mal você acaba acreditando naquilo que você não é então eu prefiro me basear na minha consciência nas coisas que eu sei que eu faço de bom de ruim das pessoas que estão no meu dia a dia do que me basear pelo que eu leio escuto através de uma rede social de pessoas que talvez não me conhecem que a grande maioria não me conhece que não sabe da metade da minha história não sabe metade das coisas que eu passei para estar aqui hoje então a rede social é algo que eu tenho cada dia me distanciado mais nesse sentido de ficar lendo comentários ficar lendo notícias ao meu respeito e como eu te falei não só no lado negativo no lado positivo também porque muitas vezes a gente faz um jogo bom e essa mesma pessoa da rede social que te critica que te põe lá embaixo te põe lá em cima e você não pode ficar nessa montanha russa de acreditar às vezes numa pessoa que você nem conhece que você nem sabe quem é então eu prefiro mil vezes acreditar naquilo que eu sei que eu sou na minha consciência do que eu faço de bem ou de mal das pessoas que estão ao meu redor do que em uma rede social José Eduardo Martins UOL Volpi eu queria saber como que foi o acolhimento do Diniz ele falou muito sobre futebol o sistema ser moedor de pessoas e tal como que foi o acolhimento do Diniz depois do clássico foi o melhor possível ele sempre é um cara que independente do que acontece no jogo ele sempre tenta ser o mais frio possível na sua análise a gente conversou sobre o que aconteceu sobre o gol ele me explicou me pediu a explicação do porquê da jogada me passou tudo o que eu preciso ele falou realmente o que ele pensa de mim o que ele acha que eu sou e que não é o que aconteceu no gol do Santos que vai modificar o que ele pensa de mim o que ele acredita que eu seja e o tão importante que ele pensa que eu posso ser daqui pra frente ainda Priscila Senhorais Esporte Interativo Volpi boa tarde eu gostaria de te perguntar sobre um jogador em específico o Diego Costa ele veio da base de repente ele assumiu ali a posição de titular junto com o Léo na zaga do São Paulo no lugar de grandes experientes que é Bruno Alves e Herboleda enfim eu queria que você contasse como que está sendo esse dia a dia com ele você como goleiro que está há muito tempo você conversou com ele passou confiança enfim porque a torcida ficou bastante impressionada como ele se adaptou rápido enfim queria que você comentasse um pouquinho sobre essa relação do dia a dia com o Diego Costa Bom o Diego já tem um histórico dentro do clube vencedor desde as categorias de base desde Cotia e desde que ele subiu a treinar conosco o meu relacionamento com ele sempre foi muito bom a gente sempre foi sempre foi muito próximo sempre foi de conversar a gente sempre comentava o quão ele estava evoluindo nos treinamentos o quão firme a personalidade forte que ele tinha também então quando ele entrou para jogar o Diego é aquele tipo de jogador que você não precisa falar muito que você não precisa passar muita palavra de motivação muita palavra de força porque ele é um líder ao natural tem uma personalidade forte e positiva ao natural então é aquele tipo de jogador que que você não precisa estar em cima toda hora porque ele ele já tem essa natureza dele de ser um líder dessa personalidade forte então não é uma surpresa para nenhum de nós esse desempenho do Diego porque ele realmente tem muito potencial muito obrigado Volpe obrigado a todos vocês daqui a pouquinho um pouco mais tarde a gente envia alguns minutos do treino de hoje imagens brutas para serem usadas na transmissão de todos os programas de vocês obrigado boa tarde a todos valeu Juca valeu Volpe valeu Felipe valeu pessoal valeu Juca obrigado obrigado valeu pessoal obrigado a todos tchau E aí